Vamos agora conversar a nossa conversa falando sobre os cento e noventa e oito anos de Itajubá com o secretário municipal de cultura e turismo, Massoud Nassar. Massoud, é um grande prazer recebê-lo, secretário. Bom dia. Bom dia, bom dia, amigos da Panorama, ouvintes, Otávio, Edson. Bom dia, secretário. Estamos aqui novamente para divulgar o que vai acontecer ao longo do dia 17 de hoje, que começa, Otávio, até o dia 25. Pois é, isso que já é a primeira pergunta. A programação cultural, aliás, eu parabenizo já a ideia de separar a programação cultural das demais programações, porque tem uma programação que é da Secretaria de Saúde, tem uma programação que é da Secretaria de Obras e a cultura tem uma programação específica que, aliás, ficou extensa e muito boa, hein, meu secretário? Ela começa a partir dessa sexta-feira e vai até o próximo sábado, dia 25 de março. Exatamente. Vamos começar hoje, né, a partir das 18 horas, com o Festival Municipal de Food Truck, onde vão vir grandes chefes aí de vários estados, né, que vão começar agora, né, a partir das 18 horas. E também lá vamos ter violão com a Dilson Santos e a filha dele, Sofia Correia, Jônita Viola e Luciano e depois som mecânico. Então, nós começamos agora a sexta-feira, hoje, né, a partir das 18 horas. O segundo Food Truck vai acontecer lá no Parque Municipal. No Parque Municipal, exatamente. Atrás do Teatro Municipal. Exatamente. Ou na frente, né? Ao lado, é, fica atrás do teatro, ao lado da Prefeitura, enfim, ao lado do lago, né, nós criamos uma situação fantástica lá, sabe, Otávio? Nós montamos uma estrutura de tendas, né, de palco, banheiros de container, banheiros para deficientes, banheiros com chuveiro, enfim, nós montamos uma estrutura para atender, né, e toda a população, né, e vamos ter várias atividades ao longo aí do dia 18, 19, né, que vamos ter aí já entrando dentro da programação, né, o Food Truck começa hoje e vai até domingo, tá? Nós vamos ter também, né? O Food Truck, ele vai, ele começa às seis da tarde e vai até meia-noite todos os dias? Todos os dias e também na hora do almoço, tá? Beleza. Ele vai estar acontecendo, começa às onze, né, e vai até meia-noite. Ah, isso, no sábado ele começa meio-dia e no dia do aniversário da cidade, que é domingo, também ele já começa meio-dia e vai até domingo, ele vai até às dez da noite, no sábado ele vai até meia-noite. Até meia-noite. Beleza. E tudo isso regado com muita banda, muita diversão e várias outras atividades, como, por exemplo, nós vamos ter aí no dia 18, 19, o parque infantil, tá, pra criançada, o balonismo, tá, a canoagem, o mantiqueira de ventre, o da veva de mountain bike e a carreta explosão. Tudo isso naquela, no parque da cidade? Isso tudo vai estar acontecendo no parque da cidade. Isso é muito legal, né, então você entrou bem os eventos, num lugar super agradável. Exatamente, Otávio, e assim, tudo gratuito, tá? Nós vamos ter aí o balonismo, né, o balão vai ficar ancorado num determinado espaço que nós já determinamos lá, e ele vai subir com seis passageiros e descer, subir trinta metros e desce pegando outros passageiros. É, agora, é, só aquele detalhe, né, secretário, pras pessoas que forem prestigiar o evento, participar, não pensar que vai, o balão vai sair dando uma volta por Itajubá porque ele não pode fazer isso. Exatamente, o balão depende do vento, então ele não consegue sair do parque e voltar no parque. Existe esse mito de que o balão vai pra onde o piloto quer, não é assim, não. O balão vai pra onde o vento manda. Exatamente, já vai dar uma grande adrenalina quem estiver subindo e descendo. Então ele sobe na vertical, ele sobe trinta metros e desce. Exatamente, a partir das dezessete horas e vai pegar o interdecer porque ele fica muito bonito quando de noite. Ele fica aceso, fica aquela bola, fica muito bacana, né, e isso vai ter, na verdade, nós sorteamos alguns ingressos pelo Face, alguns nós disponibilizamos lá no teatro e em menos de uma hora já acabou, tá, né, e outros nós estamos disponibilizando, assim, já acabou, assim, já não temos mais ingressos do balão, tamanha demanda que foi, né, então a gente ficou muito contente, o prefeito tá já pensando em trazer o balão, é, é, sei lá, em uma outra data, né, até o final do ano aí pra poder atender os que não conseguiram pegar os convites. Agora, o dia do balão vai ser que dia? Dezoito e dezenove, das dezessete às dezenove horas. Muito legal. Tá, nós temos a canoagem, né, que são, é uma espécie de, chamamos de duques, tá, são, é um caiaque, onde o, a população pode tá pegando o colete, o remo e andar pelo lago, né, na verdade, nós vamos ter monitores ali fazendo essa, essa distribuição, tá, isso não tem convite, vai, lógico, é quem chegar primeiro, tá, vai tá, consequentemente vai dar uma filinha, mas, é, é, vai tá disponível. No lago do, do parque municipal. Sem nenhuma cobrança. Ao lado, no lago, no lago, exatamente no lago, no parque municipal. Muito bem. O Mantiqueira de Ventre é um evento social muito bacana, que estamos na terceira edição, né, é, um, tem um envolvimento da população, é, dos trilheiros da nossa cidade, dos diperos, entendeu, juntamente com o Lions, então a gente faz um, desenvolve lá, é, é, na verdade, vão acontecer as trilhas, né, aqui pela nossa região, que vai, é, lá foi Pedrão, Maria da Fé, enfim, e vai sair do parque. Nós vamos ter um prólogo lá, que foi montado uma, uma pista de apresentação, né, ao lado do, do, do parque também, onde o pessoal vai poder tá exibindo a sua técnica de moto e de jipe também, entendeu, então vai ser, vai ter uma, uma, uma apresentação que vai, vai ter uma adrenalina muito bacana ali, e depois eles reúnem e saem pras trilhas aí da nossa região, certo? Beleza. O da Veva, a largada vai ser do, no, ao lado do, 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 do lago, tá, e eles vão também, é, é, sair pela, 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 pelas montanhas, e é uma competição onde tem 42 quilômetros e 62 quilômetros, e vence, aí, realmente é uma competição, aí vence aquele que chegar primeiro. Então nós vamos estar aí, é, é, fazendo essa, né, esse evento esportivo. Nós teremos também a carreta explosão, que a carreta explosão, ela, ela teve aqui há um mês atrás, mais ou menos, é um, é um, uma carreta com som, com bonecos aí, da, da Disney e tal, que vai, vai divertindo ao longo do caminho. E eles vão sair, tá, da, da Praça do Banco do Brasil e vai pro Parque Municipal, tá? Então eles vão começar das oito da manhã e vai até às cinco da tarde, do dia dezoito e dezenove. Vai ter esse, vão, vão colocar esse, esse translado, né? Então, o pessoal aí é bom, é, ficar esperto, né? Que vai sair do Banco do Brasil e vai ao Parque Municipal levando e divertindo a garotada, os pais, enfim, quem tiver lá. E nós vamos disponibilizar também um ônibus pra população, tá, é, no museu, a partir das oito da manhã até às cinco da tarde, levando a população pro parque gratuitamente. Muito legal. Então nós estamos aí com essa, é, né, com esse leque aí de atividades, né, Otávio? E não esquecendo também que a partir do dia vinte, nós vamos estar, vai estar acontecendo exposições, tá, com os artistas de nossa cidade e região, como o Leonardo Bueno, o Araci Aires, o Eduardo Mendonça, a Cleusa Maria Gonçalves, né, carros antigos, então vamos estar aí com... Bicicletas antigas também. Bicicletas antigas na Teodomiro, né, mandar um grande abraço aí pro Marcão lá, da, da, da ração de casa de aves lá no mercado, né, então vamos ter aí várias atividades acontecendo, né, Vamos ter o achamento da bandeira às oito da manhã lá na Praça Teodomiro, tá, é, no dia dezenove, certo? E, e agradecer em especial, Otávio, o pessoal que vai estar tocando pra gente lá, né, como, é, Banda Rumores, o Delta Star, Banda Mula, Macaco Cego, Van Black, a Elaine Villas Boas, Enfim, todos os artistas que vão estar aí, é, o Marcílio Bastos, a Safira, é, Banda Dois Tons, né, é, que vão estar abrilhantando lá dentro do, 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 do parque e também do teatro, né? Aliás, Otávio, nomes ótimos aí que já passaram e tocaram aqui no Conexão Itajubá, é, como a Elaine, Macaco Prego, é, Van Black, todas já passaram por aqui fazendo apresentação, excelente. O Bala com Bala, os gringos, os gringos. É, essa programação toda está, é, detalhada, ela está tanto no site da Prefeitura quanto no Conexão Itajubá.com.br porque realmente ela é muito extensa, nós temos aí show com as bandas no sábado a partir das quatro horas, aliás, a partir das seis horas show com as bandas, vai ter aula de zumba ao ar livre também no sabadão, nesse final de semana, no domingo, no aniversário da cidade, tem mais bandas, tem show de fogos de artifício, é, na, no parque da cidade, tem uma série de atividades muito legais. Agora, o, 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 secretário... Só continuar aqui, falar, depois não, eu vou me esquecer das outras, que os, os gringos, né, o Capitão Foguete, o Nirvana Cover, é, Bala com Bala Jazz, Toca Raul, né, o projeto Toca Raul, Então, são essas bandas, eles estão doando o cachê, não estão cobrando nenhum cachê, Otávio, tá? Eles estão nos ajudando aí, é, pra poder fazer essa, essa grande festa aí de nossa cidade, os 198 anos. Isso é muito legal. Agora, o que eu gostaria que a gente destacasse também, secretário, é que no sábado do dia 25 de março, ou seja, daqui a oito dias, lá na área do Teatro Municipal, onde fica o Parque Municipal também, vai ter Esquadrilha da Fumaça e o Itajubá Circus Shows. Exatamente, nós vamos, é, né, fechar com chave de ouro com a Esquadrilha da Fumaça no dia 25, né, é, vai ser ao lado da, 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 da Prefeitura, né, no heliponto, onde o pessoal vai, da Esquadrilha da Fumaça vai colocar o som, e aí ele vai narrar as manobras. O Major, né, que, que esteve conosco aqui, a semana passada, ele achou ali o melhor local pra poder, é, visualizar as manobras. Então, nós vamos montar ali, é, é, algumas variedades de, 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 de comidinha ali pro pessoal, entendeu? Vai ter uma praça de alimentação. Vai ter uma mini praça de alimentação, tá? É, é, e a, a, o pessoal vai utilizar o, 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 o estacionamento do teatro com os carros antigos, tá? Então, a gente vai, vai tá acontecendo vários eventos ali, junto com a Esquadrilha da Fumaça, que vai apresentar a partir das dez horas da manhã. Agora, às onze horas, tem o Itajubá Circo Show. Exatamente, é um evento de circo, né, o, o, com o nosso amigo aí, o Beterraba, né, que sempre tá aí participando, ele vai dar uma palhinha pra, pra, pra turma lá, pra criança, pras crianças que estiverem lá, e, e muito mais, viu, Otávio? Tem muita coisa aqui que não tá aqui, que a gente não, senão o cartaz ia ter que ficar em duas folhas, né? A três. Então, a gente tá colocando aqui, é, uma variedade de coisas, né, a população, faça aí, o, né, a chamada para a população vir prestigiar no Parque Municipal, no Teatro Municipal, e tudo isso, Otávio, tudo isso gratuitamente. Todos os eventos que aconteceram, inclusive, dentro do, 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 do Teatro Municipal. Exatamente, tudo isso, super legal. Tudo isso de forma gratuita. Então, a gente parabeniza aí, nós parabenizamos não só a Secretaria de Cultura e Turismo, como também todos os participantes, né, por esse, por estarem unidos aí nessa comemoração, e, eh, vamos torcer pra que todas elas aconteçam, o tempo ajude, né, e fique. Que, eh, tudo transcorra tranquilo e com muito sucesso. Exatamente, eu tenho a agradecer a minha equipe, né, eh, por tá nos ajudando aí, né, a Renata, o, o César, a Kênia, enfim, todo mundo que, que tá nos ajudando aí, na nossa equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, né, os conselhos, né, o Conselho de, de, de turismo, o Conselho do Patrimônio também sempre apoia, enfim, o Conselho de Cultura, também é um conselho mais recente, mas tá já atuando, tá atuando nos ajudar aqui nessa programação cultural, enfim, e ao nosso prefeito Rodrigo Rieira e o Cristian Gonçalves, que realmente deu toda a autonomia, né, e, 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 carimbou aí, deu o aval pra, 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 pra que eu pudesse tá acertando e, e resolvendo tudo isso. E mandar um grande abraço aí ao Marcelo de Sá, que tá aí, lá no, 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 no campo lá, de combate, montando tenda, montando banheiro, que tá me ajudando muito aí na realização, eh, desses eventos. Isso é muito legal, eh, eh, e eu só queria fazer só mais uma observação, que eu acho interessante, em relação a, a, a programação do aniversário, do dia do aniversário de dezenove, que no Parque da Cidade vai ter apresentação de aeromodelismo, vai ter o torneio de vôlei de areia, e vai ter, eh, futevôlei, tênis de mesa, eh, apresentação de tênis de mesa, e a primeira corrida São José Kids, Kids São José. Exatamente, é mais uma, mais uma coisa em, em parceria com a Secretaria de Esporte, né, juntamente com o secretário Júnior Fraga Bastos, eh, tá realizando essa atividade lá dentro, né? Beleza, show de bola. O futebol, o vôlei de areia e a corrida Kids, do, do, de São José, que é uma, uma inovação aí, né, que, que começa aí, esse ano, né? Muito legal, muito legal. Então tá aí, bom. Junto com o Luiz da Acre, o pessoal dos corredores de rua, enfim, mobilizamos vários eventos, um evento, Otávio, onde pegamos, eh, gastronomia, turismo, pegamos cultura e esporte. Então unimos aí várias tribos. Tem perguntas chegando pro secretário? Estamos aqui, secretário, a Fátima, eh, ela gostaria, mentira, Simone. Simone e Fátima, bem parecido, por isso que eu confundi. É, tá bem próximo, né? Aqui, ela gostaria de saber, eh, se ela quisesse colocar uma, uma barraca no local do evento, ah, o que que era necessário, é possível, com quem que ela entra em contato? Na verdade, nós já estamos, já estamos em cima, teria que ter vindo antes, né, programado antes, nós já estamos montando isso aqui já faz mais de um mês. Então, Simone, fica pra uma próxima. Agora, nesse momento, já tá tudo fechado, a gente já não consegue mais, eh, eh, tá disponibilizando esse espaço. Mas nós teremos outros eventos que você, se você puder dar um pulinho lá na Secretaria de Cultura, deixar o seu telefone, tudo, a gente pode, aí, atendê-la, aí, nos próximos, eh, nos próximos eventos. Que, que, daqui a pouco, já tem evento de novo, aí, acontecendo, né, Secretário? Nós vamos ter Festival de Inverno, vamos ter Voz de Itajubá, Festival Zé Campeiro, esse ano, aí, a gente tá prevendo, aí, juntamente com a parceria. Festival do Pastel de Milho? Festival do Pastel de Milho, exatamente. Então, vamos ter, e isso, Otávio, assim, tem alguma coisa, o recurso, né, da Prefeitura, mas tem muita parceria, também, privada, aí, que estão nos apoiando, viu? Mais perguntas, Edson? Otávio, na verdade, não, não seria uma pergunta, é só que o 18, parabenizando o SAMU, que completa dois anos, ah, de trabalho aqui em Itajubá, parabenizando pelo aniversário, e também pelo trabalho desenvolvido. Beleza. Bom, a gente agradece a participação dos ouvintes, eh, secretário, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, mais uma vez, e sucesso ao longo dessas comemorações. Eu agradeço, aí, o apoio, o espaço que a Bíblia tá dando, a Panorama, inclusive, tá dando esse espaço de divulgação, e fica aí o convite à população itajubense, que venha participar, venha prestigiar aí nos eventos, que, com certeza, vai ser um sucesso. Com certeza. Conversei aqui com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Massu de Nassá, divulgando os 198 anos de Itajubá, a partir desta sexta-feira, até dia 25 de março da semana, que é o sábado da semana que vem. Programação no conexão itajubá.com.br e no site da Prefeitura Municipal Itajubá.